Música Salve galera ligado na TV Faster, tá começando No Tatame, o programa de quem ama e acompanha as artes marciais. No programa de hoje a gente vai conversar com Marcel Marques, um campeão de kickboxing e vai contar a história dele pra gente. Beleza? Acompanha aí. Marcel Marques, 34 anos, faixa preta, primeiro dan de kickboxing, na cidade de Serquilho. Entre as suas principais conquistas estão, terceiro lugar nos Jogos Abertos de 2011, campeão brasileiro de 2016, vice campeão pan-americano de 2016. Atualmente Marcel é o quarto colocado no ranking mundial. E aí Marcel, beleza? Beleza, jóia. Marcel, fala pra gente, como é que começou esse interesse de entrar nas artes marciais, surgiu desde criança, foi depois do adolescente? Explica pra gente aí como é que funciona. Eu acho que pra todo mundo aí da nossa cidade da década de 80, assisti aqueles filmes lá do Van Damme, Karate Kid. Acho que foi, acredito que foi isso que me inspirou, assim. Eu via aquele filme, eu ficava em casa, treinando sozinho lá, fazer as coisas, e eu tinha vontade de começar a treinar. Aí foi quando eu procurei o Karate, eu tinha 9 anos. Vem com o Júlio César Cordeiro, né? Júlio César Cordeiro. Aí treinei aí 4 anos, fui em algumas competições. Aí parei, daí fiquei parado da arte marcial, quis jogar futebol, mas também acabou não dando certo, não tinha muito futuro no futebol. Eu lembro, você era meu lateral, você lembra disso? Você era meu goleiro, né? Ainda bem que os dois pararam naquilo lá, né? Não deu certo, não deu certo. Você tomava mais gol do que ele queria. Isso, aí você tomava mais bola nas costas do que... Aí no Karate você ficou dos 7 até que idade? Então, fui dos 9 até os 14 anos. Nesse mesmo intervalo, eu treinei capoeira também, curineu lá na escola. Sei, sei. Você treineu também? Não, não treinei, mas eu era na frente de casa, eu lembro dele. Era legal, daí com 14 eu comecei a treinar com o professor Catito, que era futebol. Que era futebol. Eu achei que ia dar certo, mas falhou. Falhou. E aí depois você teve um hiato aí, você ficou... Depois disso, aí eu comecei a trabalhar na cooperativa lá no mercado, tinha 16 anos. E eu via, eu falava, mãe, coloca eu treinar alguma coisa de luta. Mãe, eu coloquei você no Karate, você parou? Eu falei, eu sei, mas eu sei lá, alguma coisa aqui dentro de mim que eu sei que vai dar certo. Que é isso, esse é o caminho. Aí lembro que abriu a Academia do Monstro lá embaixo, que tinha uma idade. Lembro, lembro. Então, aí eu queria... A primeira de jiu-jitsu que teve em Serquilho e tal, foi o Ricardo de Goituba, que dava aula. Ricardo de Goituba, que dava aula, é. Aí eu trabalhava na cooperativa e o horário não batia. Trabalhava das 3 às 9 da noite. E eu ia lá, assistia, ficava naquela vontade. Aí trabalhei na cooperativa. Assistindo os treinos de Muay Thai? De Muay Thai, e querendo treinar. Mas não dava horário pra você treinar? Não dava horário. Aí eu, Wagner, meus amigos, a gente ia na casa do Wagner lá e a gente mesmo treinava, fazia algumas coisas. Não saía, não. Mais sorte que juízo, né? É, mais sorte que juízo. Fazia essa brincadeira. Aí eu trabalhava na cooperativa, saí com 18 anos e lá, fui embora pro São Paulo. Fui, aí comecei a pintar, trabalhar, aprendi minha profissão que eu sei até hoje, já faz... Desde os 19 anos, sou com 33. Então foi uma profissão que me segurou aí até 2010, 2011. É quando você escolheu que o esporte... É, mas mesmo assim eu trabalhava lá em São Paulo. Eu falava, meu tio, tio, eu quero arrumar uma academia pra eu treinar. Se eu treinar, vai dar certo, né? Sou bom, falava que era bom. Até então você não tinha escolhido a arte marcial ainda, mas você sabia. É, mas eu sabia. Eu queria lutar, eu sempre fui apaixonado por luta, assim. Aí foi, trabalhei lá em São Paulo e voltei pra Serquilo. Aí comecei a pegar umas casinhas pra pintar e tal. Aí falei, vou procurar uma academia pra treinar. Tinha em Boituva, lá com o Leandro. Aí comecei com o Leandro, treinei lá um ano e meio, mais ou menos. Só que eu queria sempre competir. Isso no Muay Thai? Isso no Muay Thai. Queria competir, mas não tinha competição. Aí viajo, fui desanimando, parei de novo. Você viajar todo dia pra treinar? É, pra demais. É que eu queria competir, não tinha competição. Ah, não tinha competição, é isso que eu desanimei? Era só o treino, aí desanimei, eu queria lutar mesmo. Aí foi, passou mais um tempo aí, com 27 anos, aí o Paulo Góes veio dar aula de Serquilo aqui. Aí eu fui conhecer ele, falei, ó, quero treinar. Aí o Sérgio da Equilíbrio me deu oportunidade, não pagava pra treinar. Aí com dois meses de treino já colocaram numa luta, ó. Já colocaram pra lutar? É, no Muay Thai. Aí foi, perdi a primeira luta, perdi até o capacete, o cara deu ajoelhado, quase que... Tipo, foi meio que na... Na coragem mesmo. Sem saber muito o que tava fazendo, mas... É, sem saber o que tava fazendo, mas era o instinto... Seguindo um sonho, assim, querendo falar... É, não, quero subir no ringue. Eu peguei, eu e o Miro, o Doze, trabalhava na leve, a gente saiu com a cara e com a coragem, pediu uns patrocínios pra rua, que a gente ia começar a competir. E num esporte que não tem, assim, não tem, não é que nem você pedir patrocínio com... Futebol. Com um campeonato de Vaz no futebol. É, a gente foi, aí treinava, com seis meses já fui... Já fui em outra luta, aí ganhei, daí em um ano eu já tava lutando profissional, sem saber muita coisa, mas eu tinha vontade, coragem e acreditava no sonho. E treinando, e batalhando, e hoje, igual você falou, hoje eu tô com a minha academia aqui, aí consegui... Faz o que gosta. Faz o que gosta, trabalho no que gosta. Trabalho no que gosta. Até brinco. Parece que nem é trabalho, né? Parece que nem é trabalho. Faz o que gosta, trabalho no que gosta. Faz o que gosta, trabalho no que gosta. Faz o que gosta, trabalho no que gosta. Faz o que gosta,padã... Hoje o programa no tatame veio até a cidade de Salto. Acompanhar o seminário do Seisei Shiaki Ishii, primeiro medalhista olímpico no judô nacional. Seisei Ishii nasceu em 1941, no Japão, em meio à Segunda Guerra Mundial. Em 1964, tentou disputar as Olimpíadas de Tóquio pela seleção japonesa. Não conseguindo, veio para o Brasil, onde passou a trabalhar na lavoura. Depois de um tempo, passou a se dedicar mais ao judô, às aulas e às competições. Em 1972, já naturalizado brasileiro, disputou as Olimpíadas de Munique, se consagrando o terceiro colocado, medalhista de bronze e o primeiro medalhista do judô nacional. Meu nome é Christian, eu sou um dos responsáveis técnicos do Instituto Shiaki Ishii. O Instituto Shiaki Ishii tem 43 anos de existência, sempre na Pompeia, na Avenida Pompeia 1466. Nós estamos lá, o novo corpo diretivo, o corpo técnico, estamos lá com o Sensei Ishii, há dois anos e meio, mais ou menos. Eu, juntamente com o Rodrigo Mota e o Bagé, estamos reformando a academia, trazendo novos atletas, trabalhando com o projeto social agora, dando início este mês. Estamos formando novos campeões, em busca de novos campeões. Eu agradeço a cidade de Salto, que nos deu a oportunidade de trazer esse conhecimento aqui para a região, ao secretário de esportes, ao Carlos, que foi o idealizador de tudo isso, à Kelly, que é atleta aqui da cidade, a nossa atleta paralímpica, e a todo o pessoal presente. Seisei Ishii, hoje com 75 anos, se dedica ao Instituto Shiaki Ishii e também às competições, sendo que ele é o atual campeão mundial da sua categoria. Olá pessoal, meu nome é Bagé, sou de São Paulo, faixa preta 5º grau, faço judô há 31 anos, e estou à frente como responsável técnico do Instituto Shiaki Ishii. Lá a gente treina todos os dias, de segunda a sexta, e quando dá, de sábado e domingo também, porque o judô, como qualquer outro esporte, você tem que treinar. Tem que treinar todos os dias, incansavelmente, intensamente. Meu nome é Jairo, sou 600, já há mais de 30 anos, tenho 63 anos, tetracampeão paulista, na categoria Master, campeão brasileiro também de Master, já participei de três mundiais de Master. Todo esse tempo de 45 anos de judô, essa foi a melhor palestra que eu tive com um sensei, que para mim é um herói. Eu sou o Elbert, daqui da cidade de Salto, para mim uma honra, uma satisfação muito grande, sempre tive vontade de conhecê-lo pela história que ele tem, pelo que ele representa ao Brasil. Eu nasci assim, em 1941, quando começou a última guerra, Japão junto com os Estados Unidos. Não tenho medo de apanhar, primeiro deixa a postura boa, assim, cai, cai bastante, aí ganha base. E não pode desistir, e quando começar, aí faz força duas vezes mais, três vezes mais do que seu. Quando abrir assim, escapa, né, eu puxo aqui, 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 vai parando. Esse foi o seminário do sensei Shiaakishi, aqui na cidade de Salto. O que vem por aí, na TV Faster. Romeiros, minissérie em quatro capítulos. Samuel, como chama de Samuca, para a estrada aí, né? Guarda isso aqui, isso aqui. Salve o Brasil, hein? A gente parte de Tietê até parecendo na hora de pedalando. Foi duro, 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 duro. A turma que vende boné, a turma que vende bicicleta ou a pé, é muito gostoso isso aí. E amizade não tem dinheiro que paga, meu irmão. Você pode ter milhões, mas se não tiver amigos, você não tem nada. O Tiraçaia é onde a galera sai de Tietê, de Porto Feliz, de onde for, mas sempre pensando no Tiraçaia. Porque aqui, a subida aqui é tenebrosa. Olha aí, velho. Olha o cara, mano. Sem Deus. E vive o bom Jesus. A cara do samba. Esse samba de Geraldo Filme, conta um pouco da história dos bambas, do samba paulista na época de ouro. Samba do Bexiga, de Geraldo Filme. Bexiga, hoje é só arranha-céu Que não tiver mais a luz da lua Mas o vai vai está firme no pedaço É tradição e o samba continua Capinha, como iniciou esse projeto maravilhoso do Samba da Vela? O Samba da Vela nasceu em 17 de julho de 2000 Exatamente para se fazer cultura nessa cidade, nesse país E principalmente na cultura do samba Vamos para o próximo samba? Bora Então bora Bora Nota também Salve galera ligado na TV Faster Está começando No Tatame O programa de quem ama e acompanha as artes marciais Marcel Marques 34 anos Faixa preta Primeiro dan de kickboxing Na cidade de Serguilho E aí Marcel, beleza? Beleza, jóia Marcel, fala pra gente Como é que começou esse interesse E entrar nas artes marciais Surgiu desde criança Fazer coisa adolescente Explica pra gente aí como é que funciona Eu acho que Pra todo mundo aí Da nossa cidade da década de 80 Assistir aqueles filmes lá do Van Damme Karate Kid Acredito que foi isso que me inspirou Hoje o programa No Tatame Veio até a cidade de salto Acompanhar o seminário do sensei Shiaki Ishi Primeiro medalhista olímpico No judô nacional Aprender judô Escolha Melhor professor Porque se pega mal professor Pega bício, né? Aí não vai progredir É já? É já, começou já Então tá, então tá Então a ação agora Eu não sei porque meu relógio é um prédio Um prédio, comprou no Aliexpress, né? Tá zoadão mesmo É, você é um canal de YouTube? Vai ser no Noop Noop? Ah, tô ligado, eu vi a página Verdade? Lá no Jão Paulista, eu vi a página do Noop Chupa aí, Capela do Alto Chupa Agora vai abrir McDonald's e Toti, cara Sim Você vai pra lá também Não Não gosta de McDonald's? Não, não gosta de Toti Romeiros A cara do samba No Tatame Noop Aqui na TV Faster Olá, nós somos a TV Faster Uma empresa vinculada a FasterNet Serviços de Internet Nossa emissora atenderá todos os clientes FasterNet Em mais de 20 cidades Atingindo milhares de clientes diretos Uma ótima oportunidade para você divulgar Sua empresa, seu negócio ou produto Vamos trabalhar juntos? Entre em contato E saiba como promover a sua marca Quando você percebeu, falou, não, agora é sério Então, essa parte agora é sério Eu acho que eu já comecei assim Você já começou assim Já comecei focado Já olhando no que eu queria Que era lutar profissional Ser professor Eu tinha essa vontade também de ser professor As coisas que pra mim aconteceu muito rápido Mas eu me esforcei bastante também Eu acho que quando você corre atrás acontece Só que o que aconteceu? Aí começava a competir Muay Thai Aí eram os campeonatos amadores Um campeonato que eu via que não ia dar futuro Não tinha Era um monte de federação cuidando da... Tu achou muito desorganizado? É, a desorganização Um monte de federação Aí tinha um campeão brasileiro de uma federação Um campeão brasileiro de outra Aí não tinha cinco campeões brasileiros Mas qual que era o campeão brasileiro? Ninguém tinha uma expressão Não tinha expressão É E isso eu conheci o kickboxing Que é a federação CBKB Que é o ACO Que é a federação mundial Que toma conta de tudo É uma federação só Do Brasil quanto a mundial Então, aí aconteceu isso Falei, aqui é o caminho Falei, aqui é o caminho Você achou? Aqui é o caminho Falei, vou entrar no CBKB Vou me graduar Aí hoje eu sou faixa preta Primeira dan pela CBKB Aí consegui ano passado Eu fui em 2011 Eu lutei os jogos abertos Que é kickboxing Modalidade low kick Aí na... Daí depois disso Fiz as lutas de Muay Thai Quando eu tava treinando já Agora em 2000 e... 2015... Não, 2016 É, ano passado É, ano passado É, 2016, ano passado Que eu fui lutar, ó O Paulista Aí fui campeão paulista De point fight Fui vice-campeão Do Kicklight Lutei duas modalidades diferentes É, você tava falando Que tem, então São várias modalidades É até difícil da gente Pontuar todas Mas, resumidamente É assim Algumas O que muda normalmente É a intensidade do golpe Esse tipo de coisa Aonde se pode bater Sim Pra se mudar de uma... Não é categoria Não, é uma modalidade pra outra É, modalidade, isso Um dos motivos assim Que eu quis mudar Foi por causa disso As modalidades que mudam É, tem as modalidades De tatame E modalidade de ringue De ringue Isso Quando eu comecei a dar aula Pra as crianças lá Eles não podem lutar ringue Com 18 anos Só que eu falei Mas como que eu vou passar Um trabalho pra eles? Isso foi em 2014 Quando eu comecei a dar aula É, pra criançada aí É, eu falei Como que eu vou passar Um trabalho pra eles Eu nunca fiz Eu falei Eu vou lutar tatame Vou lutar um pouquinho Pra trás Pra trás sim É uma luta de menos contato Só que é mais técnica Não dá pra falar que É mais fraca que o ringue Tem uma escala Não dá pra falar Então eu comecei a lutar o tatame A treinar o tatame Pra poder passar pros meninos E com isso eu lutei Aí point fight Kick light Light contato São todas as modalidades São as modalidades de tatame É O point fight Seria um karatê Que é luta ponto a ponto Já fala Point fight Dificilmente você vai achar um nocaute Uma coisa assim É, mas acontece Tipo o corpo vem Mas é mais difícil que o ringue Isso aí é uma preparação Pra você marcar distância Pra você se movimentar Pra chegar no ringue também Um pouco mais de Uma casca mais grossa Saber o que você tá fazendo Não ir só no instinto Igual aconteceu comigo no começo No começo Eu comecei tarde E ia no instinto E na vontade mesmo Mas hoje assim Depois que eu comecei a lutar o tatame Hoje a visão é outra Você consegue lutar melhor Mais técnico Então e no ano passado Você conseguiu ficar em segundo lugar Na modalidade Kick light Na kick light No pano americano Foi aonde? Foi no México Em Cancun Tinha mais de 15 países lá Conta pra gente Como é que Eu imagino que você tenha tido Que passar por etapas Até chegar Porque você não chega lá E se inscreve Eu quero escutar o pano americano Você Conta pra gente Como é que funciona Toda essa progressão Até chegar lá Então a federação CBKB Ela tem um calendário do ano Aí tem Copa São Paulo Que é o primeiro campeonato É a preparação pro campeonato paulista Depois segue o campeonato paulista Aí depois você classifica Os quatro primeiros Classificam pro brasileiro Vai pro brasileiro E só o primeiro Só o campeão Que vai pra competição internacional Ou sul-americano Ou pan-americano Pan-americano Ou o campeonato mundial Então assim No paulista passa um quatro Isso Então são quatro no Rio Quatro de São Paulo Quatro de todos os lugares Que tiver a federação É Espírito Santo Bahia Isso faz o brasileiro Do brasileiro sai um representante Que vai disputar aquele ano Vai disputar sul-americano Pan-americano Ou o que tiver No ano passado No mundial você não foi Não, no mundial não foi Foi ano passado Então no mundial ano passado Eu acredito que não Não sei Não lembro Você não lembra onde foi Não Mas não foi Não, não Você lembra aí de onde foi o mundial? Irlanda? Foi na Irlanda Foi na Irlanda Eu acredito que você não tenha ido mais por causa de função de patrocínio Sim, patrocínio E também eu tava começando nessas modalidades E eu acho que no mundial lá só foi ringue É por isso que ele não foi Entendi Só foi modalidade ringue Tatame não teve na Irlanda Entendi E aí esse ano como é que tá? Já teve paulista? Já teve brasileiro? Esse ano já teve Copa São Paulo Você disputou? É, lutei em duas modalidades Que é o light contato, o tatame e o kick light Fui campeão nas duas Foi legal Já foi o primeiro passo aí do ano Não, pô, começou bem né? Comecei bem Aí teve o campeonato paulista agora mês passado Aí lutei em três modalidades diferentes Fui campeão no light contato, campeão no point fight E vice campeão no kick light Medalhou em todas Medalhou em todas Agora o brasileiro que é o mais importante No mundial A sede ia ser aqui no Brasil, na Bahia Só que mudaram agora recentemente por Acho que falta de verba, apoio Deve ter sido isso Então agora o mundial passou pra ser em Budapeste, Hungria Agora vai ter que ir atrás Bem longe E também ficou mais longe pra ir né? Ficou mais difícil pra ir Só que porém mais difícil mas também fica bom também Pior que a gente tem por causa de atleta né? O pessoal ia vir babando em cima Aí ia ter tipo 30 atleta na chave Pra querer classificar E você já tá? Então quando que é o brasileiro? Sabe? O brasileiro agora do dia 15 ao dia 18 De junho De junho? Tá indo agora Já tá perto Só que o mundial vai ter três modalidades só Duas de ringue e uma de tatame Que é o light contato Você vai participar das três? Não, vou no light contato que é tatame E tentar classificar No ringue já tem até os caras já Certo da seleção Entendi O tatame eu tô No Brasil aqui eu tô ali em segundo lugar Segundo, primeiro né? É um tiro mais certo É um tiro certo Então não adianta eu querer Focar no Queria abraçar o mundo Queria abraçar tudo Então eu vou nessa modalidade Que eu tô bem Que eu tô treinado E focar nessa pra tentar classificar Aí vai ter o sul-americano Que vai ser no Uruguai também Aí tem que ser campeão brasileiro Tem que ser campeão Então tudo isso vai depender desse brasileiro agora Sim, vai depender do brasileiro Só que o sul-americano vai ter todas as modalidades Então eu posso classificar em outra modalidade No sul-americano Música 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 vai sozinho. Lá tem o CT Panam, é o único CT Panamericano que tem, de kickboxing e empilhasse cá. Aí vem o pessoal que faz os campings aqui, seminário, veio o técnico da Rússia, veio o técnico de curva de boxe, e lá estão os melhores atletas do Brasil, tem o Iso Teodoro, que é técnico da seleção, lá tem Jonathan Teodoro, que é um dos melhores do Brasil, Gustavo Piacentini. Vou lá até brinco com meus alunos, vou lá só apanha, né? Mas é assim que aprende. Mas não é que tem aquele ditado que treino duro é competição fácil? Treino duro é competição fácil. Se você chegar no domingo pra competir, chegar lá nem suar o kimono e sair, melhor, deixa pra suar no treino. Lá eu vou duas vezes assim na semana, vou de terça e quinta, tem vezes que não dá pra ir, eu treino por aqui mesmo, aí o resto dos treinamentos eu faço tudo aqui. Os títulos que você considera os mais importantes, você começou, os primeiros normalmente são importantes também, né? Sim, sim, com certeza. Os países sociais vão pontual. Hoje assim, ó, é um terceiro lugar, mas foi um dos mais importantes pra mim, até hoje. Eu tinha acabado de começar a treinar, em 2011, comecei em... Comecei assim, já tinha voltado, já tinha feito, tinha uma base, mas foi em junho de 2011, em novembro eu fui lutar os Jogos Abertos, lá em Bauru. E você sabe que o Jogos Abertos é um... Nossa, o nível é fortíssimo. É um nível forte. O Judo é... Não, o kickboxing também é forte. Os Jogos Abertos você veio, eu já vi campeão olímpico vindo disputar. O que eu acho bacana nisso, é que você tem oportunidade de lutar com um campeão olímpico, sabe assim? Menos mortais, assim, e a gente não... A gente fala lá no Mundo da Luta, esse é pica, né? É, isso é difícil de... O pica da galáxia que fala. Não, é tipo, é aquele cara que você quer e não quer, né? É, sim. Você sabe que você vai encontrar uma puta pedreira, que é a probabilidade de você passar, é difícil, mas você pede pro cara, fala, tira o maior número de fotos possível, que eu vou guardar isso pro resto da minha vida, né? E nessa vez que eu fui no Abertos lá, eu lutei com o Fabiano Mineiro. Ele acabou de vir do Mundial lá em Budapeste, na Hungria que teve agora, já teve uma etapa do Mundial e vai ter outra etapa. Então ele foi pra lá, não sei qual classificação que ele pegou, mas eu lutei com ele, aí eu perdi pra ele e fiquei em terceiro lugar. Só que quando eu fui, eu nem tinha noção de quem era o Fabiano Mineiro. Esse cara, ele já luta WGP profissional, já é campeão de jogos Abertos várias vezes, já tá aí no... Você treinou com ele, na época era Muay Thai ou era Kickbox? É, eu treinava Muay Thai, mas fui nesse campeonato de Kickbox, mas eu nem sabia na verdade o que era o seu certo. E no Kickbox, as categorias são divididas por faixas também ou só peso? Não, o Kickbox é por faixa. Faixa e peso. É dividido por faixa, peso, aí tipo de branca, marrom. Então, como é que é? É branca, quais são as coisas? É branca, amarela, aí depois vem a laranja, depois a verde, a azul, marrom e preta. Aí a preta tem uns dança, aí até o sétimo dança. Aí depois funciona mais ou menos como... É parecido com os dois da maioria das artes marciais. Aí tipo, você disputou quando você era branca, você disputava só com branca, azul, só com azul... Só com azul, só que os jogos Abertos não tem divisão de faixa. Aí é livre. Fui pra dentro, consegui lutar bem com ele, sem saber quem ele era. Não foi nocauteado? Não fui nocauteado. Lutei bem, consegui colocar uns golpes, tomei uns golpes também. E com quanto tempo de treino isso? Ah, isso tava com uns sete meses. Nossa, no cru, né? Tava gatinho, tava cru, mas eu já tinha uma base do Karatê, eu já tinha feito com ele. E o Marcel professor, assim, desde o começo você também já teve e falou assim, não, eu vou competir, eu vou fazer isso, mas eu quero transmitir isso pros outros, eu quero passar esse legado. Nas artes marciais isso é muito comum, né? Isso é forte. É forte. É, Rafael, você já me conhece, assim, a gente morou... A gente foi vizinho, né? A gente foi vizinho, você sabe um pouco da minha história, não preciso estar falando aqui, mas sempre foi de superação, assim. Sim. Então, eu costumo falar que a luta foi o que salvou, foi o que me salvou, assim. Foi o que me deu direção, foi o que me deu responsabilidade, foi... Foi onde eu me achei, tipo, eu tive esperança de... Porque chegou um tempo e ninguém confiava mais em mim. Sim. Aí como que o Marcel vai ser professor de luta? E hoje, assim, aqui em Serquilho, graças a Deus, eu estou sendo um exemplo pra um monte de crianças, pra um monte de adolescentes, assim, que é possível você... Mesmo que chegue numa idade, você fez um monte de cagada já... E que nunca é tarde, né? E que nunca é tarde, você consegue chegar no objetivo. Desde que você trabalhe, acredite e também comece a fazer as coisas certas, né? Sim. Então, hoje, assim, eu vejo, eu tento passar, que nem tem o João, que veio do projeto lá, eu tento passar pra eles, assim, a parte de responsabilidade, de respeito com o companheiro, respeito em casa também, ajudar a mãe, respeitar a mãe. Enquanto você tem sua mãe, seu pai... Uma complementação da educação que é isso. Dentro de casa, tipo, ajudar nas coisas mais sim, na tarefa dentro de casa. Eu falo pra moleque, ela até brinca, chega na casa, tira a roupa lá, deixa virada, a mãe tem que pegar, né? No kickboxing, assim, hoje, quando eu dou aula na academia, tipo... Eu falo, eu não quero que venha aqui lutador, um monte de lutador, cara que lute. Eu quero que venha pessoas normais, que tenham as suas limitações do dia a dia, ou seja física, ou seja psicológica. Então, aqui na Beast, você não precisa ser um lutador. Não precisa ser o cara, não. O espaço tá aberto, tanto pra quem quiser competir, ou pra quem quer simplesmente suar. Suar, perder peso... O dia a dia lá, você trabalha o dia todo na sua empresa, você tá com a cabeça carregada. Liberar um pouco de endorfina pra deixar... Você vem aqui, aquela é uma hora que você vai esquecer do seu problema. Tem aqui, como eu não... Você vai relaxar. Tem o nosso Bob Beast. O Bob Beast aí, o pessoal pode... Ele tá aqui, tá pronto pra bater, pra ser espancado. Fui batendo um boneco, quase quebrei a mão, cara. Tipo, eu tô apanhando do boneco. E ele é duro. Eu já vi gente cair de bater nele. Pô, o Marcelo... Jura? Jura. O pessoal vem bater, cai, escorrega. Então, apanha do boneco sem perna e sem braço. Quem quiser conhecer mais o nosso trabalho, a gente posta vários vídeos no Facebook, na mídia... Tem um canal do YouTube, lá que a gente tá colocando alguns vídeos. Tem a página que é Beast, Beast Martial Arts Academia. Tem o Marcel Marques, que é o Facebook, que lá eu coloco todos os vídeos. Tem isso em tudo pra... Ou pode tá vindo aqui pra conhecer. Eu falo, fala de novo assim, não precisa ser ou lutador ou a lutadora. Desde que tenha a disposição, venha e queira vir treinar. Tendo a disposição, consegue vir, consegue desestressar, consegue perder peso, consegue fazer amizade e a gente cria um vínculo familiar, assim, aqui na Academia. Obrigado. Obrigado mesmo, cara. Eu queria agradecer você ter recebido a gente aqui nessa casa maravilhosa. Tipo, eu não conhecia ainda. Um lugar bonito. Uma estrutura muito legal. Tatame de qualidade excepcional. Tem um ringue. Eu vi todos os aparelhos de profissionais mesmo. Fala aí pra gente, quem quiser conhecer mais sobre a Academia, quiser vir saber sobre as aulas, como é que funciona. Fala aí pra galera como é que eles podem conhecer. Tá. Ó pessoal, a Academia tá aberta pro público. Não precisa ser ou lutador aqui. Você pode vir normal. Você trabalha normal. Tem um pouquinho de sobrepeso. Tem um pouquinho de dificuldade de coordenação. É pra isso que a gente tá aqui, tá? A Academia fica na Avenida Prefeita Antônio Souto, 458. Tem o Facebook, Marcel Marques. Tem o Facebook, tem a página da Academia Biste, Academia Biste. E é isso. Tem que vir com disposição e treinar. Mas uma coisa que eu queria falar, quando eu comecei lá sozinho, eu acho que a gente não consegue nada. Então, eu também quero deixar um agradecimento pro pessoal que me ajudou, que acreditou no meu trabalho, que acreditou em mim, porque o esporte hoje no Brasil assim, não tem apoio. E aqui em Serquilho, graças a Deus, tem as empresas, tem amigos que sempre tá apoiando e tá acreditando na gente, confiando. Tá bom? Quero agradecer muito a TV Faster também, de dar a oportunidade de mostrar o nosso trabalho, mostrar o nosso espaço aí que a gente fez com carinho. e eu tô aqui. Eu que puxo todas as aulas na Academia e é só vir. Tá, pessoal? Fica com o convite aí. Obrigado, tá bom? Valeu, Rafa. Um abraço. Até mais. Obrigado. Obrigado.